Vamos agora falar de Abelardo Luz, onde um caso de violência doméstica. O marido foi preso, suspeito de ter agredido a própria companheira. O Lucas Pollack é que traz as informações da cidade. Este caso aconteceu por volta das 10h30 da noite de ontem no bairro Alvorada, em Abelardo Luz. De acordo com informações da polícia militar, os policiais foram no local e conversaram com a vítima, uma mulher de 37 anos. Ela informou que o companheiro de 24 anos é ciumento. Ele começou a proferir xingamentos contra esta mulher, depois passou a dar socos nela e também mordeu o dedo da mão esquerda, que ficou dilacerado. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros encaminhada ao hospital de Abelardo Luz. Mas devido à gravidade, teve que ser transferida ao hospital São Paulo, em Xancherê. Ainda segundo a polícia militar, na residência estavam os dois filhos do casal, um bebê de 8 meses e uma menina de 2 anos, que ficaram aos cuidados do Conselho Tutelar. Ainda segundo a PM, este homem já tem várias passagens por violência doméstica. Ele foi preso em flagrante e autuado pelo crime de lesão corporal pela Lei Maria da Penha. Foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde agora vai ficar aos cuidados da Justiça. Zanotto, eu volto contigo ao estúdio do Cidade Alerta. Obrigado, Lucas.